Mãe, vamos comer aquele lugar que a gente anda é bom, tem as paradas aqui para colher a água, a borda tem coping aqui ó, tem um outro quarto aqui bom para cair, uma outra rampa aqui boa também, olha lá. É ela mesmo que falou. Vamos mostrar uma rampa aqui. Olha. Vamos ver se dá para ver aqui. Aí sim. Estou filmando aqui. Estou filmando a nossa pista porra, a galera do gueto ai, então qual o seu nome? Leonardo. Está aí Leonardo. Obrigado! 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 Obrigado!